Olá, está começando o seu Bom Dia Assembleia desta quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019. Vamos aos destaques. Durante sessão plenária, deputados demonstram preocupação com a falta de água em comunidades rurais do extremo sul do Piauí. Nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa um requerimento para que a GESPISA possa estar fazendo esse serviço lá de abartecimento de água para essas famílias. Representantes de mais de 100 municípios participam de seminários sobre educação básica. Corpo de Bombeiros leva mais de 5 horas para combater um incêndio na zona sul de Teresina. A gente fez essa parte de rescaldo agora, no momento, vamos desmobilizar. A gente fez o combate completo. Com a chegada do BR-Obró, especialistas alertam para o uso de protetores contra os raios solares. E ainda nesta edição, Casa da Cultura comemora 25 anos com apresentações de danças e exibições de documentários. Uma excelente quarta-feira para você que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Depois de muita dificuldade, o Corpo de Bombeiros conseguiu, no início da noite de ontem, controlar um incêndio em uma sucata no bairro Três Andares. O material armazenado no local dificultou a ação dos bombeiros. Durante a tarde, o fogo se alastrou por outras partes da sucata, no bairro Três Andares. O Corpo de Bombeiros esteve no local para controlar o incêndio. E três viaturas se revezaram para atender a ocorrência. Nós estamos em um período crítico, quente. E no momento sempre está acontecendo vários princípios de incêndio, residência, fogo e vegetação. E isso se deu hoje nessa sucata. O tipo de material presente na sucata dificultou o controle das chamas. O material é material velho reciclado, né? O pessoal compra, cabeira, pneu, essas máquinas de lavar. Vários tipos de materiais se encontram aqui, certo? Há dificuldade justamente por isso, porque são vários tipos de materiais que se encontram. Trabalhamos com tanta quantidade com água, quanto também usando o LGE. No início da noite, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio. Agora a gente fez essa parte de rescaldo, agora, no momento. A gente está terminando agora, vamos desmobilizar e vamos no quartel. Qualquer princípio que acontecer novamente, a gente está de retorno. Ainda há risco, né? Não, no momento há risco não, certo? A gente fez o combate completo. Não tem risco mais nenhum aqui, não. No período mais quente do ano, a prevenção a incêndios é o principal alerta feito pelo Corpo de Bombeiros. Mas outro ponto que deve ter atenção é a saúde respiratória, que fica prejudicada com o clima seco e ao inalar fumaça. O período mais quente do ano traz o clima seco, baixa umidade e uma preocupação, as queimadas, que também trazem a fumaça, que é bastante prejudicial à saúde. Durante essas queimas, durante os incêndios, que ocorre um processo de combustão, e nesse processo ocorre a liberação de diversas substâncias que são nocivas ao nosso organismo. Dentre as quais a gente tem que sempre lembrar do monóxido de carbono que é liberado e, principalmente, da fulinge, que é o que mais causa dano às pessoas. Por que lembrar do monóxido de carbono? Porque as pessoas que estão próximas a esses incêndios, como os bombeiros, as pessoas que trabalham mais próximas, os brigadistas, as pessoas que vão lutar contra o fogo, essas são as que estão mais sob o risco de sofrerem um dano mais grave pelo incêndio. Segundo o pneumologista, a inalação de fumaça pode causar, principalmente, asfixia. O monóxido de carbono é um gás que entra no nosso organismo, se liga à nossa hemoglobina e diminui a quantidade de oxigênio do nosso sangue, provocando asfixia e morte. Então, essas pessoas que estão mais próximas ao incêndio são as que devem ter maior atenção porque têm o risco de ter asfixia e morte. O grande número de queimadas vem deixando o corpo de bombeiros em estado de alerta. Nossa principal preocupação é, principalmente, prevenir, prevenir essas grandes queimadas, esse grande número de queimadas que está acontecendo agora nessa época do ano e que tende a aumentar com a proximidade do BR-Obró, né? Depois dessa prevenção, nós nos preocupamos em atender o maior número de demanda possível, que nessa época do ano tem aumentado muito, né? Está grande o número de queimadas nessa época do ano, maior, inclusive, do que o mesmo período do ano passado. No ano de 2018, foram 390 focos de incêndio. E este ano, o número já é de 254, somente nos sete primeiros meses de 2019. Comparados os meses de julho do ano passado e julho deste ano, ano passado foram 54 focos. Já este ano, o número já ultrapassa 150. O corpo de bombeiros já se preparou, adaptou umas viaturas de combate mais rápido, umas picapes que têm acesso, onde as viaturas maiores têm uma dificuldade de acesso. Já reforçou as guarnições de incêndio com equipamentos e efetivo também para o combate a essas queimadas. Em caso de incêndio e inalação de fumaça, a recomendação é procurar ajuda o mais rápido possível. A recomendação que a gente sempre dá é evite contato com fumaça. Então, se você reside em um local que frequentemente tem essa fumaça, se você puder se ausentar, é o ideal. Entretanto, a grande maioria das pessoas não podem fazer isso. Então, mantenham portas, janelas fechadas. Se possível, umidifique o ambiente onde você está, principalmente com umidificadores. E outra dica, se você conhece uma região que tem uma grande quantidade de fumaça, evite fazer atividades físicas nesse período, que geralmente é no final da tarde. Porque, quando você faz uma atividade física, no ar livre, você requer uma maior concentração de oxigênio, você tem uma respiração maior, então, você tem uma inalação maior dessas partículas. E isso pode causar danos mais graves. Você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais, no Instagram, no endereço TV Assembleia P. E no próximo bloco, deputados demonstram preocupação com a falta de água em comunidades rurais do extremo sul do Piauí. Para seguir em constante evolução, é preciso sair da caixa e voar. Adaptação acelerada na maneira de comunicar. Seguimos em constantes transformações. Por isso, a TV Assembleia se liga em você, para seguir em frente e mudar sempre para melhor. Há 12 anos, a TV Assembleia se renova a cada dia. Linha editorial apropriada para toda a família. Você pode acompanhar toda a nossa programação na internet, aonde estiver. Para ligar você, para te ligar no que realmente interessa. TV Assembleia. 12 anos. Ligada em você. Os deputados se mostraram preocupados com a falta de água para a população em comunidades rurais do extremo sul do Piauí. Ainda durante a sessão plenária, os parlamentares apresentaram projetos de lei que beneficiam os idosos e também quem compra ingresso pela internet. Na sessão plenária da terça-feira, a deputada Elisângela Moura, do PCdoB, apresentou requerimento solicitando à AGESPISA o abastecimento de água para a comunidade rural Lagoa das Covas, no município de Curimatá. A gente aqui, como deputada, apresentamos aqui na Assembleia Legislativa um requerimento para que a AGESPISA possa estar fazendo esse serviço lá de abastecimento de água para essas famílias. Lembrando que esse é o momento que nós já estamos iniciando o Berrobró. E naquela região tem muito cartigada com essa questão também lá da estiagem. Então, mais do que justo que essas famílias possam ser atendidas, esperamos que a AGESPISA possa tomar providência o quanto antes possível para que lá são mais de 200 famílias que moram lá na comunidade Lagoa das Covas, para que logo possam eles ter lá água nas suas torneiras e com certeza para usar, que a gente sabe que a água é um bem muito precioso. O deputado Gessivaldo Isaías, do PRB, apresentou o projeto de lei que dispõe sobre a proibição da taxa de conveniência na compra de ingressos pela internet. Às vezes a taxa que ela paga na internet é muito mais cara do que o próprio ingresso. Então, nós estamos regulamentando que se as pessoas quiserem vender o ingresso através da internet, ela vai vender pelo preço real, que é o ingresso, sem cobrar taxas abusivas que vão além do custo, que é o valor do ingresso. Então, a partir do momento que se torna lei, eles vão ter que se adequar no estado do Piauí a qualquer show, a qualquer entrada que tiver dentro do estado do Piauí. Vão poder vender pela internet normalmente, que eu acho que é um público hoje muito grande, porque todo mundo quer a comodidade. E a comodidade vem através de você estar no seu computador, no seu celular, usando a internet para comprar um ingresso. Desde que não seja cobrada essa taxa abusiva, que vem sendo cobrada e lesada o consumidor no estado do Piauí e em outros estados do Brasil. O parlamentar também apresentou outro projeto de lei que visa a maior segurança na contratação de empréstimos para idosos, pensionistas e aposentados. A partir do momento que esse projeto se torna lei, efetivamente, a pessoa que acompanhar o idoso para fazer o empréstimo vai ser feito o cadastro dessa pessoa lá. Mas não é que essa pessoa vai fazer empréstimo, é um cadastro de segurança dessa pessoa que está acompanhando o idoso, que ele não foi induzido, que a pessoa que está indo lá, ela é uma pessoa consciente de que o idoso está querendo esse empréstimo. Porque, na frente, se o idoso se sentir lesado, automaticamente esse cadastro vai estar no banco da pessoa que acompanhou ele. Então, essa lei é para dar segurança e garantir ao idoso se ele quiser fazer o empréstimo, ele ir por vontade, por querer e que ele não seja convencido através de pessoas alheias ou até mesmo de familiares que queiram aquele dinheiro do idoso para poder usar em alguma coisa, se usufruir desse dinheiro. E logo mais, às 11 horas, você acompanha a transmissão ao vivo da sessão plenária desta quarta-feira aqui pela sua TV Assembleia. O EMOP está fazendo campanha em busca de novos doadores voluntários de medula óssea para que possa ajudar pessoas que sofrem com doenças como a anemia grave e a leucemia. Para que seja realizado um transplante de medula óssea, é necessário haver compatibilidade entre doador e receptor. O cadastro de doadores pode ser realizado em qualquer hemocentro do país. De acordo com o diretor-geral do EMOP, são necessárias campanhas de conscientização para informar a população sobre a importância do transplante. Para ele, a doação voluntária deve ser parte importante do processo. No Piauí, atualmente, 90 mil pessoas estão cadastradas como doadoras de medula óssea. O cadastro é simples, basta ter entre 18 e 55 anos, homem ou mulher, pode ir até um dos nossos hemocentros para fazer o cadastro, apenas com documento de identidade oficial com foto. A pessoa, ele vem aqui para se cadastrar-se como doador voluntário. Ele assina um termo de responsabilidade, conferindo que ali ele está vindo voluntariamente, espontaneamente, para adentrar-se a esse banco de doadores voluntários de medula óssea. Então, ele é colhido em torno de 5 ml de sangue, uma amostra de sangue, uma coleta simples, assim como o exame de hemograma, que é feito em um laboratório. Eles serão destinados ao laboratório, em que será feito o HLA, que é o exame de histocompatibilidade. Todas aquelas informações genéticas, elas serão encaminhadas para o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e lá serão confrontadas, feita uma buscativa, com aqueles pacientes que estão cadastrados lá, precisando do transplante. O candidato à doação for compatível com algum paciente que está na fila da espera, você é então convocado pelo INCA, em que o INCA, através do Ministério da Saúde, disponibilize toda a logística de transporte, de cursos e de hospedagem para ser realizado o transplante. Quem teve hepatite C, algum tipo de câncer, diabetes ou portadores do vírus HIV, não podem ser cadastrados como doadores. É importante que os doadores de medula óssea mantenham os dados atualizados no site redome.inca.gov.br. Isso é um ato de cidadania, um ato de solidariedade, de ajuda a quem precisa. É que aquele cidadão que cadastrou-se no banco, ele foi por o maior altruísmo possível, sem receber nada em troca, seja uma bonificação, seja um brinde, seja até, às vezes, uma isenção em uma taxa de concurso público. O que a gente busca aqui é a integralidade em que as pessoas possam se cadastrar, como para querer ajudar. A gente sabe que em torno de 40% a 50% desses doadores que se cadastram, às vezes, tem até o endereço desatualizado, em que dificulta muito o Inca a entrar em contato, sempre que for preciso para que ele possa fazer seu transplante. Então, assim, é importante que a gente saliente aqui em que toda aquela população cadastrada como doador voluntário de medula óssea, sempre que necessário, tem que atualizar os endereços cadastrais e o próprio telefone. A jornalista Sana Moraes fez o cadastro em 2007 para se tornar uma doadora de medula óssea. Assim como sou doadora de sangue, ser doadora de medula, para mim, foi uma coisa natural. E eu acho que, por trabalhar já com essa área da saúde um pouco, é uma causa que realmente me sensibiliza, porque é difícil você achar um doador compatível, às vezes, até da sua própria família, né? Então, assim, acho que foi motivada por essa causa mesmo, porque eu imagino que se um dia eu precisar, eu gostaria de achar um doador. Então, eu penso que se eu puder ajudar alguém, um dia eu posso ser ajudada também. Então, o universo atrai para a gente aquilo que a gente joga para ele. Então, ficou por isso. Foi mais uma questão mesmo de querer ajudar. Ok. Olha, no próximo domingo, dia 11, as margaridas seguem para Brasília, em marcha, construindo alternativas para a produção de alimentos saudáveis, pautando o respeito ao meio ambiente, as relações justas entre as pessoas e um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, a partir da agroecologia. A Marcha das Margaridas 2019 é uma ação protagonizada por mulheres do campo, da floresta e das águas, realizada pela CONTAG, federações e sindicatos filiados em todo o Brasil. Nós estamos recebendo a Marlene Veloso. A Marlene, ela é secretária estadual de mulheres da FETAG, que nos traz mais informações. Marlene Veloso, um bom dia. Bom dia. Como é que estão os preparativos? É a sexta edição já, né? Da Marcha das Margaridas. Bom dia, Bartolomeu. Estamos aí, a FETAG Piauí, juntamente com todos os seus sindicatos filiados aqui do Estado do Piauí e mais as organizações parceiras. Estamos aí encerrando uma grande construção de luta que vem desde os quatro anos, porque a Marcha das Margaridas passa, ela acontece a cada quatro anos, mas o trabalho continua nas bases, a Marcha, ela continua nas bases, levando os resultados, as proposições, a plataforma política para as bases. Então, nós estamos aí com uma construção boa, estaremos saindo daqui domingo com nossas delegações. A Federação do Estado do Piauí está indo com 23 ônibus hoje, a gente está com 23 ônibus. De todas as regiões do Estado, de todos os municípios, está indo representação para a Marcha das Margaridas Nacional. E a FETAG Piauí está indo, mais uma vez, com sua delegação forte, 23 ônibus, se juntar a milhares de margaridas que vêm de todo o Brasil e de fora do Brasil, porque a Marcha das Margaridas, ela é construída, ela é organizada pela CONTAG e suas federações, mas também nós temos 16 organizações parceiras. E aqui no Estado do Piauí nós temos, estará saindo ônibus também da CUT, com as companheiras aí do Cinti, professoras, outras organizações, temos as companheiras da UBM, tem o MixCB que está indo, temos outras organizações que se juntam a nós com o intuito de ir para esse momento, é um debate formativo, caráter formativo, mas também de resistência, de ocupar as ruas de Brasília, levando as nossas reivindicações por uma agroecologia, por uma agricultura familiar mais resistente, dizendo aí não a todas as formas, a todas as formas de contra, todas as formas de violência, que não deixa de ser uma grande reivindicação da Marcha das Margaridas, desde a sua primeira edição, que foi no ano de 2000. Então, a violência, ela sempre perpassa por todas as marchas, não é diferente em 2019. Claro que nessa edição de 2019, aí, com um cenário bem diferente, nós estamos vivendo um cenário bem diferente, e aí a Marcha das Margaridas acontece, nesse momento, desafiador, é desafiador, sobretudo para nós mulheres, para a classe trabalhadora no geral, mas a Marcha das Margaridas acontece, reafirma como uma ação, uma ampla ação estratégica, estratégica, protagonizada por mulheres, e que desde o ano 2000 acontece, que vem aí ganhando força, e que o conjunto do movimento sindical tem abraçado, mas também, como eu já falei, outras organizações que vêm na Marcha das Margaridas, se sentem representadas, e já se efetivou como uma grande ação de luta das mulheres. A Marcha das Margaridas, por exemplo, o ponto de saída vai ser só aqui em Teresina? Não, aqui de Teresina, saem os ônibus aqui da região norte do estado, mas também nós temos ônibus saindo, por exemplo, de São Raimundo Nonato, de Simpliciumen, de São João do Piauí, do extremo sul do Piauí, O pessoal que já está no sul, mas perto do Brasília. É, ele já sai ali de Alvorada do Gurguei, ele já sai dali, Cristino Castro, aí nós temos ônibus que saem ali, passando por Corrente, Curimatar, então esses ônibus, eles estão espalhados, é uma grande organização, é uma grande ação, que já está, digamos assim, nosso povo já está preparando a bagagem aí, com muita força, com muita resistência, e com certeza na próxima semana, a sociedade brasileira vai ver, mais uma vez, uma grande ação das mulheres, mas também dos homens, e aí a gente diz, Marcha das Margaridas, é dizer que é só mulher que está lá, é a grande maioria, e aí quando for dia 13, dia 14, vocês vão perceber que a grande maioria é mulher, mas que lá também nós temos os homens, que apoiam as nossas lutas, que apoiam as nossas proposições, mas a gente diz que são todas margaridas, porque a Marcha das Margaridas, leva esse nome, devido a sindicalista, é uma grande homenagem a sindicalista, Margarida Maria Alves, uma sindicalista paraibana, que perdeu sua vida lá em 1983, já nessa luta, defendendo a agricultura familiar, defendendo o direito à terra, para a classe, para os trabalhadores, então a gente diz que Margarida Alves morreu, ela foi assassinada, devido a essa luta, ela é uma mulher que recebia muitas ameaças, mas mesmo assim, ela não fugiu à luta, ela continuou à luta, e devido a isso, ela foi assassinada no dia 12 de agosto de 1983, então a gente diz que as sementes dela se espalhou, e essas sementes somos nós, que damos continuidade a essa luta, apesar de todos os desafios, então apesar de ter os companheiros homens com a gente lá, mas a gente denomina todas margaridas, porque o lilás toma de conta de Brasília, Brasília fica florida, então os companheiros vão e usam o nosso lilás, que é a cor que representa aí o feminismo, e aí a gente diz, são todas margaridas, somos todas margaridas. Marlene, então são dois dias em Brasília, de debates intensos, agora qual o resultado, o que é que vocês esperam então? É gerado algum tipo de documento, como é que fica então, o resultado então, desses dois dias lá, em Brasília, na Marcha das Margaridas? Isso, Bartolomeu, acontece os dois dias, dia 13, é só processo formativo, são oficinas, são painéis, com os diversos temas, porque nós temos todo um documento, nós já temos nossos cadernos de texto, que fizeram parte aí, de longas atividades em todo o Brasil, atividades de base com nossas mulheres, que gerou os cadernos de texto da Marcha, o que é que esses cadernos de texto trazem? Eles trazem os eixos temáticos da Marcha das Margaridas, que é por terra, água, agroecologia, por uma vida livre de violência, por um SUS de qualidade, uma educação não sexista e antirracista, são dez ao todo, então gerou esses cadernos. Desses debates também, gerou-se uma plataforma política, e aí por isso que eu falei a princípio, que a Marcha de 2019 tem um diferencial. Nas edições anteriores, nós tivemos uma pauta de reivindicação, que era aquela pauta que uma semana, que antes a Contag entregava para o governo federal, e antes ia-se uma comissão para negociar essa pauta. Por exemplo, na edição de 2015, na edição de 2011, nós tivemos, em 2015, por exemplo, a presidenta Dilma veio para uma negarrincha, no grande encerramento, inclusive já dando respostas, algumas respostas a essa pauta. Essa de 2019, nós não temos uma pauta de reivindicação, nós temos uma plataforma política. O que é essa plataforma política? A plataforma política é um documento que ele vai dialogar com o conjunto da sociedade, ele não vai ter esse dia de negociação lá, com o governo federal, com ninguém, mas ele vai dialogar com o conjunto da sociedade, não impede, por exemplo, que aqui no estado do Piauí, que nós temos um diálogo com o governo estadual, com o poder público estadual, e até a nível municipal, não impede que nós façamos nossas proposições a nível de estado. E isso vai acontecer em todo o Brasil e até fora do Brasil, porque, como eu falei, nós temos organizações internacionais que fazem parte da construção da marcha. Então, essa plataforma política, a partir da próxima semana, ela vai estar disponibilizada, e aí, como eu já falei, aí é missão nossa, a nível de estado, a nível de município, levar essas proposições das margaridas, o que as mulheres anseiam, o que a gente precisa. Nossa luta hoje, a gente está num momento que a gente não está nem lutando por novas garantias de direito, a gente está lutando por novas conquistas, digamos assim, a gente está lutando pela garantia do que nós já conquistamos. Então, essa plataforma política, a partir da próxima semana, ela está disponibilizada aí nos meios digitais, e nós vamos estar dialogando a nível do estado. E aqui no estado, nós, a FETAG Piauí, realizamos a nossa marcha no dia 6 de maio, e nós protocolamos a nossa pauta de reivindicação, baseado nessas proposições que virão na plataforma, com o governo do estado do Piauí. Onde vai ser o encontro, então, deste ano, lá em Brasília? O encontro deste ano, a concentração acontece no pavilhão Saracubicek, do Parque da Cidade, lá em Brasília. Então, as delegações chegam, ficam lá. Em 2015, ficamos no estádio Mané Garrincha. Dessa vez, vamos para o pavilhão, lá no Parque da Cidade, onde junta aí mulheres do Brasil todo. Ficamos lá, processo formativo durante todo o dia 13, abertura oficial às sete e meia da noite, com várias lideranças, com apresentações culturais, mostrando a diversidade do nosso Brasil. Dá uma quietadinha, dormir, digamos assim, se é possível, 100 mil pessoas dormirem junto no alojamento. Quatro horas da manhã, levanta, enfrentando o friozinho de Brasília. Às sete horas, seis horas da manhã, organização, aquecimento aí da galera, e sete horas, percorrer a rua. É corretão. Ok, então, Marlene, boa sorte para vocês, boa viagem, uma viagem longa, tá bom? E que tudo vai dar certo, tá bom? Obrigada, Bartolomeu, agradeço aqui a oportunidade de estar divulgando a nossa grande ação, esses momentos são importantes, agradeço. E na próxima semana, vocês virão milhares de mulheres aí em busca de dias melhores, por uma vida livre de violência, por uma agricultura familiar cada vez mais resistente. Ok, então. Obrigado mais uma vez e um bom dia para você, Marlene Veloso. Olha, não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook, tvalep.oficial. No próximo bloco, representantes de mais de 100 municípios participam de seminários sobre educação básica. O meu pai é ligado à informação. Ele gosta de ver TV, é educado e muito mais. O meu pai acompanha o trabalho dos deputados estaduais diariamente. É ligado nas ações da Assembleia Legislativa do Piauí. E o que acontece de bom no nosso estado. Eu acompanho com meu pai as novidades da saúde, educação, últimos lances do esporte e tantas outras notícias. Eu aprendo junto com meu pai. Juntos, nós assistimos à TV Assembleia. A energia elétrica, os alimentos, foram os dois itens que mais contribuíram para o aumento das contas de famílias de baixa renda no mês de julho. A constatação é da Fundação Getúlio Vargas, que divulgou a inflação medida pelo índice de preço ao consumidor. Habitação e transporte também elevaram os gastos. A Fundação Getúlio Vargas divulgou a inflação média pelo índice de preço ao consumidor, que mede a variação de preços de produtos e serviços para a família, com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos. Houve um aumento de 0,43 em julho. Dentro dessa cesta de produtos, tem preços que variam mais, preços que variam menos. Nessa vez, teve variação de alimentação, teve variação de logística, teve variação da parte de combustíveis. Então, isso, para quem tem uma renda menor, significa que você vai pagar mais caro no ônibus, você vai pagar mais caro em alguns alimentos, você vai pagar mais caro em alguns produtos específicos. Isso acaba comprometendo um pouco mais da renda. Se a renda já estava bastante comprometida com outras coisas, qualquer detalhezinho a mais, isso acaba trazendo uma dificuldade maior das famílias que estão nas suas contas. Registraram acréscimos em suas taxas de variações de junho para julho, a habitação de 0,24 para 1,32%, alimentação 0,16 para 0,20%, despesas diversas menos 0,23 para 0,4% e transportes menos 0,38 para menos 0,24%. O índice é 0,50 pontos percentuais acima do mês de junho, quando houve uma retraída de 0,07%. Eu sempre oriento as pessoas a pegar tudo aquilo que é mais supérfluo e se conter. Ninguém vai deixar de ter conforto, o mínimo que ele puder. Mas, por exemplo, eu não preciso de ter um plano de celular o mais caro, eu posso ter o mais barato. Eu não preciso, de repente, trocar de roupa toda semana, porque se você entra nessas lojas de departamentos, toda semana tem uma promoção para fazer com que as pessoas comprem no cartão e se endividem para o futuro. Então, eu posso segurar um pouco mais isso e se concentrar um pouco mais naquelas situações mais emergenciais, educação, saúde, alimentação, transporte. Pesou no bolso do brasileiro a energia elétrica, o arroz e o feijão, a comida para os animais e também a gasolina. Foi quase 0,43% a mais de gasto. A recomendação do economista é para economizar nesse período. Em contrapartida, apresentaram recuo nas taxas de variações, vestuário de 0,60% para 0,28%. Educação, leitura e recriação, 0,78% para 0,16%. Saúde e cuidados pessoais, de 0,31% para 0,28%. Comunicação, de 0,07% para 0,04%. Sempre trate a sua renda mensal com menos 10% do que você ganha e acostume isso. Então, se eu ganho 2 mil, eu vou viver como se eu ganhasse 1.800. Se eu ganho 1 mil, eu vou viver como se eu ganhasse 900. Depois que eu me acostumar, fica mais fácil. E esse que sobrar, eu guardo para alguma emergência. Porque hoje, o consumo exagerado da sociedade brasileira, nós estamos criando uma epidemia de endividamento. Isso acaba trazendo um sério transtorno para uma série de famílias. Ok, então. A saída é pisar no freio. Tem bastante atenção. Comprar somente o essencial. Tem gente que adora uma promoção, hein? Acaba se endividando. Com o objetivo de discutir estratégias para melhorar o índice no sistema de avaliação da educação básica, representantes da educação de mais de 100 municípios piauienses participaram de um seminário em Teresina. Discutir estratégias para elevar as notas do Saeb 2019. Esse foi o objetivo do segundo seminário promovido pela União de Dirigentes Municipais de Educação no Piauí, onde participaram aproximadamente representantes de 100 municípios. O objetivo dele é fortalecer mais o nosso professor, o nosso diretor, todos os envolvidos no processo educacional. Porque esse ano a gente vai fazer a prova Saeb, que é uma prova que é realizada pelo INEP, do MEC, que vai medir a qualidade da educação que os municípios piauienses ofertam. E nós, enquanto representantes dos secretários de educação no estado do Piauí, temos promovido esses momentos, momentos de formação, para que a gente possa fortalecer os municípios no trabalho que eles realizam lá na ponta. O Saeb deste ano acontece entre 21 de outubro e 1º de novembro. Por isso, a troca de experiências e aprimoramento dos participantes é importante neste momento. A importância é a gente levar novos conhecimentos e procurar o melhor para o nosso município. Pegar melhor, fazer um trabalho melhor, em busca de uma boa educação, educação de qualidade. Durante o evento, a troca de experiências, oficinas, fizeram os participantes entenderem um pouco mais da prova Saeb deste ano. Também, as novidades devem ser apresentadas por um representante do INEP. O Saeb já vem se tornando um instrumento de política pública muito robusto para pensar a qualidade da educação básica no Brasil. Então, tem fomentado tanto a discussão política quanto a discussão pedagógica, a melhoria dos processos pedagógicos, sobretudo na área de leitura e matemática, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. E também tem gerado políticas públicas, como fomenta, inclusive, o desenvolvimento do IDEB. Na verdade, informa, junto com outros dados de natureza estatística, a construção do indicador. O Saeb é um sistema de avaliação da educação que anteriormente chamava-se Prova Brasil e que serve para avaliar a educação básica no Brasil. A gente também tem um certo cuidado com os resultados, porque o indicador, na verdade, tem que ser visto como um índice mesmo que não é o que fecha a informação sobre qualidade. Ele dá indícios dessa qualidade, só que a gente tende a não fazer muito, a apoiar muito o debate sobre ranqueamentos dos estados e dos municípios, justamente porque ele tem que servir mais para fomentar o debate e qualificar as escolas nessa melhoria constante. Não simplesmente para indicar se a escola é boa ou ruim. Então, a gente tende a tratar isso com um pouco de cuidado. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que, no nível geral, os índices dos municípios, em geral, têm crescido, têm melhorado aos poucos. Águas de Teresina abre inscrições para o projeto que tem o objetivo de preparar alunos para o mercado de trabalho. Os estudantes do ensino médio da rede pública da capital terão a oportunidade de participar do projeto Pioneiros, que visa estimular o pensamento crítico, o senso de responsabilidade, a criatividade e a inovação, envolvimento com a sociedade, despertando o potencial para as atividades corporativas. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 16 de agosto. O projeto é uma iniciativa da Água de Teresina e o gerente de sustentabilidade da empresa, Pedro Alves, está conosco e vai falar mais sobre o assunto. Pedro Alves, um bom dia. Bom dia, Bartolomeu, bom dia a todos. Projeto pioneiro, então, da Água de Teresina. A Água de Teresina, que completou agora, no último dia 7 de julho, dois anos de atuação na capital do Piauí. E agora, com esse projeto, então, por que a Água de Teresina pensou nesse projeto, então, Pedro? Então, Bartolomeu, esse projeto é um projeto que foi criado com o intuito de a gente auxiliar muito na parte da evasão escolar. O que a gente observa muito é que os alunos, principalmente no ensino médio, no início do ensino médio, eles acabam deixando muitas escolas. Quando você avalia esse dado a nível global, a nível nacional, a gente percebe essa situação. Então, a EGEA e a Água de Teresina, de uma forma geral, se preocupando bastante com a parte do Índice de Desenvolvimento Humano, principalmente na parte escolar, resolveu desenvolver esse projeto. Que é um projeto que visa exatamente a gente incentivar, infelizmente não dá para fazer com todos, mas a gente vai pegar um grupo de 30 alunos e vamos mostrar para eles o que é o mundo corporativo, o que é uma grande empresa, o que é o saneamento. Vamos tentar trazê-lo para dentro da comunidade que ele atua também e a gente desenvolver projetos que possam ser viabilizados junto à parte do saneamento. Quando a gente fala de saneamento, não é só água e esgoto. A gente está falando de lixo, estamos falando de drenagem, enfim. O que nós esperamos é que os alunos, eles se envolvam mais num processo da sociedade e com isso eles vão até a comunidade, eles peguem os principais problemas que eles têm e à medida que eles vão passando por dentro da empresa e conhecendo todos os setores, que esse é o principal objetivo nosso, é que eles então se preparem para montar um projeto. E esse projeto vai ser, digamos assim, uma ligeira competição, serão escolhidos os três melhores projetos de Teresina que estarão competindo com os projetos a nível nacional. Os vencedores, então, eles vão ter uma chance de ir para São Paulo e defender esse projeto lá e podem até ser premiados. A gente ainda está, como é o primeiro ano, nós ainda estamos numa fase de elaboração dessa premiação, mas é um projeto que visa todas essas etapas. Bastante interessante. Nós falamos aí nas inscrições que seguem até o dia 16 de agosto agora, por coincidência, o dia do aniversário de Teresina. Exatamente. Agora, quais são os critérios, então, para a escolha desses 30 estudantes? Nós estamos focando... Primeiro, infelizmente, não vamos poder fazer em todas as escolas da rede estadual de ensino médio. Então, nós pegamos 15 escolas que estão distribuídas em todo o município e pegamos as áreas de maior vulnerabilidade social, as áreas que mais precisam de projetos dessa área de saneamento. Então, nós escolhemos 15 escolas, falamos isso com o secretário estadual, conversamos já com os coordenadores regionais e agora estamos nas escolas. Então, dessas 15 escolas que estão distribuídas pelo Piauí, os alunos que se interessarem podem pegar essa ficha já na diretoria mesmo, já está disponível lá, ou então no próprio site da empresa. E vão ter até o dia 16 para fazer as inscrições. A partir do dia 19, nós vamos fazer uma eleição. De 19 a 23, vamos fazer uma eleição desses candidatos que se inscreveram nessas mesmas escolas, para que os alunos mesmo escolham dois representantes de cada uma delas. Então, de cada uma das 15 escolas, sairão dois representantes, uma dupla, que vai então fazer esse projeto todo. Esse projeto vai ser ao longo de setembro, o mês de setembro inteiro. Nós vamos estar trabalhando, eles vão ter uma palestra de cada setor da Águas de Teresina, vão conhecer a estação de água, a estação de tratamento, nós vamos visitar, enfim, os bairros onde tem algumas obras que estão sendo realizadas, para que eles então incorporem, se apropriem dessa realidade corporativa e ao mesmo tempo daquilo que eles podem estar usando. E aí eles vão fazer um trabalhinho, como eu já falei, um projeto que vai ser colocado para frente. Então, a cronologia é essa daí, até dia 16, até o dia do aniversário de Teresina. Então, as inscrições, elas podem ser físicas, entregando na própria escola, pegando lá para a diretoria. Podem ser colocadas também no site. Existe um site e um e-mail lá onde você pode estar enviando essas inscrições. E de 19 a 23, então, a eleição que vai escolher os contemplados. Na outra semana são as inscrições efetivas, que a gente tem que cumprir uma série de requisitos, de documentação. E depois é o projeto em si. A partir de setembro, a gente começa, então, 45 dias de atividades toda semana, de terças e quintas-feiras. Das 13h30, 17h30, os alunos, então, passam a ter uma atividade dentro da Águas de Teresina, acompanhados sempre com o executivo ou o responsável profissional por aquela área. E depois, então, tem a parte dos projetos. É um projeto bem interessante. Uma experiência e tanto. Então, o projeto Pioneiros é pioneiro, então, na empresa em todo o Brasil, onde a Engé atua. Sim. Nós temos alguns projetos, nós temos um... Ele faz parte de um programa chamado Saúde Nota 10. Esse Saúde Nota 10, ele contempla todas as faixas etárias do ensino que a gente tem hoje dentro da parte de formação. Então, nós temos um projeto focado para crianças de 5 a 9 anos, que a gente chamava de Saúde Nota 10. É um processo bem lúdico, onde a gente fala sobre isso. O ano passado, nós trabalhamos com o Trilha da Cultura, que traz uma espécie de uma oficina para os alunos do Ensino Fundamental 2. E agora, esse ano, um projeto Pioneiros, porque é a primeira vez que nós estamos trabalhando com o ensino médio, trabalhando essa parte da evasão escolar, e, enfim, tentando atuar nessa área. Ok, então, Pedro Alves. Vamos aguardar, então, o resultado. Parabéns pela iniciativa. Portanto, são 15 escolas. As escolas já estão devidamente informadas, não é isso? As inscrições são individuais, não é isso? São individuais. Os alunos das escolas que têm que buscar, então, a direção... Eles se candidatam a uma eleição que vai ser a própria escola que vai estar escolhendo. Ah, interessante isso. Os alunos da própria escola. Uma boa disputa, uma disputa bem saudável. A gente quer dar uma representatividade para essas pessoas, para que eles possam se empossar bem dessa parte e fazer um bom projeto para a gente. É, Tati. Pedro, muito obrigado, está bom? Eu que agradeço. Pela entrevista, um bom dia para você. Você também. Você também fica por dentro das notícias através das nossas redes sociais, no Instagram, no endereço TV Assembleia P. E no próximo bloco, com a chegada do BR Obró, especialistas alertam para o uso de protetores contra os raios solares. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. O Conselho Regional de Medicina do Piauí decidiu prorrogar por mais 60 anos. dias a interdição ética da maternidade Dona Evangelina Rosa, por conta da superlotação e da falta de estrutura física adequada. A última interdição médica da maternidade havia sido determinada no último dia 3 de julho, pelo prazo de 30 dias. Depois disso, os médicos conselheiros fizeram uma vistoria de avaliação no dia 26 de julho, quando voltaram a flagrar irregularidades, algumas antigas e outras novas. Em sessão plenária do Conselho, realizada na noite da última segunda-feira, dia 5 de agosto, o relatório da vistoria foi analisado e os conselheiros decidiram prorrogar novamente a interdição ética, que passa a vigorar a partir desta quarta-feira. A Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza, até amanhã, mais uma edição do Bazar Solidário. A ação visa arrecadar recursos para a manutenção dos projetos da Rede Feminina. O Bazar Solidário é uma boa oportunidade para comprar peças de todos os preços. São camisas, vestidos, calças, sapatos, bijuterias, bolsas e acessórios variados. Os preços variam de R$ 3 a R$ 35. O evento, coordenado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, é realizado há mais de 20 anos. De acordo com a vice-presidente da entidade, o Bazar faz parte do conjunto de ações para a arrecadação de fundos e manutenção dos projetos desenvolvidos pela rede. A gente vive 100% de doações. A gente tem sempre que estar fazendo essas ações para poder ter a manutenção dos nossos projetos e poder atender todos os nossos pacientes. Porque nossa instituição nunca deu um não a um paciente, graças a essas ações e as doações que a gente recebe. A Adriana aproveitou a oportunidade para comprar presentes para a família e roupas femininas. Faz uns três anos que eu ainda estou aqui ajudando, ajudo a instituição, que é do câncer, sobre as crianças, aproveito e compro algo que me atrai. Eu compro mesmo, tanto para a minha família, quanto para os meus amigos. Dona Carmen Zélia participou da fundação da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Há 22 anos, ela se dedica ao Bazar Solidário. Para mim é um trabalho excelente, muito gratificante, que a gente se comove muito e está vendo, que está ajudando as pessoas mais necessitadas. A gente não pode dar, mas a gente faz um preço bem baratinho que eles saem felizes todos eles. Maria Lúcia também é voluntária da rede. Para ela, o Bazar a cada ano se fortalece. Nós agradecemos cada vez mais as pessoas que nos ajudam, doando e comprando também. As pessoas que estão vendo agora, esse momento, a gente pede que sempre eles possam contribuir, porque é um trabalho voluntário e de grande importância para suprir essas necessidades. A gente precisa e ajudar muito aquelas pessoas que fazem o tratamento oncológico. Com a proximidade do período mais quente do ano, especialistas alertam sobre a necessidade de se proteger da radiação solar. A exposição ao sol em horários adequados e o uso de protetor solar são algumas dicas para manter a saúde da pele nessa época do ano. Baixa umidade e sol intenso. Essa é a combinação típica do período mais temido do ano. E com a proximidade do BR-Obró, muita gente tem receita certa para fugir da elevada incidência solar. César é mototaxista há 16 anos e não abre mão da utilização de roupas com mangas longas e luvas. Tudo para garantir proteção. Fazer um apelo aqui aos meus irmãos mototaxistas que não deixem de usar o uniforme adequado para o sol. Camisa com manga comprida, capu para proteger o pescoço, luvas e, se possível, uma jaqueta. Até porque também o sol, nesse período mais quente, a gente chega até a desidratação. Isso não é bom. Há um desconforto. Então, para que a gente possa estar aí desfrutando dessa profissão, eu, no caso, já tenho mais de 16 anos e eu sempre me preocupei com a minha pele. A gente passa o protetor solar, tanto na cara como nos braços. E aqui você tem que usar o uniforme adequado para que a gente, amanhã depois, evitar até um câncer de pele. E como nesse período do ano as pessoas acabam se expondo mais, é preciso dar destaque à proteção eficiente, que envolva desde bloqueadores físicos como chapéus, roupas com mangas e luvas, associado à proteção química, a exemplo da utilização de bloqueadores solares. Além da questão da proteção física, os de vestimento, de chapéu, óculos, o protetor solar químico também é fundamental. Até para poder estar reaplicando e estar trazendo outros benefícios, além da questão da proteção exclusivamente solar. A gente realiza campanhas para a prevenção do câncer de pele, porque a gente vê que as pessoas cada vez mais tomam consciência, têm essa consciência da questão que a exposição solar traz malefícios em relação à pele. E para fugir de qualquer complicação, a especialista alerta que mais de 70% da população, apesar de saber dos riscos, ainda não se conscientizou quanto aos problemas causados pela exposição solar, como câncer, queimadura e insolação. E dá dicas de proteção. Principalmente no horário de 10 horas até 16 horas, a radiação solar é mais intensa, então tem um risco maior de ter queimaduras solares e insolação, então precisa ter um olhar mais específico para esses horários. Mas os cuidados devem ser durante todo o dia, porque o sol está durante todo o dia, mesmo nos dias nublados, mesmo em ambientes, às vezes, que estão mais sombreados, porque isso tem também impacto da radiação. Então é importante adotar esses hábitos para evitar futuramente o câncer de pele. Não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook TVALEP.oficial. No próximo bloco, o Casa da Cultura comemora 25 anos com apresentações de danças e exibições de documentários. A Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky, canal 316.1 e na internet, tvassembleia.org. A TV Assembleia é o que liga! Em homenagem ao Dia dos Pais, a TV Assembleia promoveu um dia de beleza masculina para os servidores da casa, que já são pais, com cuidados com os cabelos e com a barba. Barbas delineadas, cabelos impecáveis, cosméticos específicos para o seu tipo de pele são alguns dos novos desejos dos homens com visual e que se refletem no mercado. Nada melhor que se dar aquele trato no visual, passar uma boa impressão facial, ou seja, estar na moda. E com os colaboradores da TV Assembleia, não poderia ser diferente. Entre as atividades de comemoração ao Dia dos Pais, eles ganharam um dia de beleza. Isso mesmo, um corte daqui, uma barba dali e olha o resultado. O repórter cinematográfico Marques Filhos é um desses homens que está sempre preocupado com o visual. A gente tem que sempre estar modelando, deixando o cabelinho cortado, a barbazinha bem feita e também para a gente lidar com os nossos amigos no trabalho. A gente se sente homenageado, porque primeiro, a TV Assembleia proporciona para a gente esse dia de beleza dos pais, que não é só as mães também, elas merecem também, mas os pais também, né? Eu tenho certeza que a gente fica bem mais bonito. As mulheres ainda reinem entre as maiores interessadas no universo da beleza, mas os homens ganham uma evidência cada vez mais expressiva no setor. E olha, até mesmo aqueles que pouco se importam com esses detalhes, não resistiram a esse presente. Como é o caso do editor de vídeo, Elia Santana. Eu tirei, tirei um pouquinho aqui a barba, tirei que minha mulher não gosta, mas aí eu tirei para agradar ela. A TV Assembleia sempre, quando tem essas dados comemorativas, dia dos pais, dia das crianças, dia das mães, ela faz algum evento em prol do funcionário, para que o funcionário fique bem na sua aparência, na sua beleza. Desde 2014, o segmento de beleza masculina vem crescendo muito no país, sendo a cereja do bolo em feiras e eventos da área de cosméticos. Isso é reflexo de um comportamento dos homens que estão cada vez mais vaidosos e se cuidando mais. Nesse dia tão especial, é dia dos pais, dando esse grauzinho na galera aí, que às vezes o tempo é corrido, né? Não tem tempo. Aí a gente está aqui, né? Tendo esse grauzinho para o semanazinha, trabalho e final de semanazinha aí também. Pessoal dando um tapa aí no visual. Ficou legal. Até o próximo dia 12 de agosto, a Casa da Cultura realizará apresentações de dança, exibição de filmes e exposições em comemoração aos 25 anos da casa. E quem abriu as comemorações foi o Grupo de Capoeira Raízes do Brasil. O Grupo de Capoeira Raízes do Brasil abriu a noite de apresentações da mostra de resultados da Casa da Cultura. O grupo faz parte da história dos 25 anos da fundação da casa e não poderia faltar a conclusão do período letivo da instituição. Essa história aqui é do mestre Tucano, que ele que tem essa história aqui dentro da Casa da Cultura, que inclusive há anos atrás a gente conseguiu fazer com que esse pátio da Casa da Cultura, onde a gente treina, levasse o nome dele, que ele já tem mais de, se eu não me engano, é 24 ou é 25 anos. Porque a gente treinava no Ciarte, que era ali próximo do liceu, e de lá a gente veio para cá. Eu acho que foi mais ou menos na mesma época que foi fundada a Casa da Cultura. E como eu falei para a gente, é uma satisfação poder estar abrindo essa grande festa aqui, a brilhantar ela, certo? Que vão ter várias atrações e a gente está envolvido nesse momento. Logo após, o público presente pôde assistir o documentário Instantes. Um olhar sobre o balé da cidade de Teresina. O doc tem direção de Tássia Araújo e fotografia de Alexandre Soares. Foi um trabalho de muito aprendizado, assim, porque é meu primeiro documentário nesse estilo, assim, mais tradicional. Eu costumo trabalhar com a linguagem mais experimental, mas às vezes o trabalho exige certas coisas que a gente tem que se reinventar até como quem está propondo, né? O documentário foi gravado em 2018, quando a companhia comemorava 25 anos de história. Ele mostra um olhar desde o passado a um instante, o agora. Esse ano, nos 25 anos, era realmente um bom momento para eles mostrarem que evoluíram. E essa evolução também é vista no documentário, né? E uma das coisas que me chamou a atenção também, a transformação do balé, né? Desses 25 anos até o que ele é hoje. Muitos bailarinos têm bailarino que tem mais de 10 anos de companhia. Então, são várias coisas que me chamaram a atenção nesse trabalho. E ficou um resultado muito legal, assim. A Mostra de Resultados é apenas um dos eventos em comemoração aos 25 anos da Casa da Cultura. Até o dia 12, o local apresentará uma programação extenso. A gente tem um espaço que é muito diverso. O Entre a Casa é Sua, ele é proposital, que é para as pessoas adentrarem. Agora, na Mostra de Resultados, o que a gente vai ver são diversidades de corpos, de idade. Eu sempre quis trabalhar com essa mistura, com as pessoas achando, acreditando que aqui na casa elas podem ser o que elas quiserem. E que esse facilitador é a arte. E o Bom Dia Assembleia fica por aqui. Até amanhã. Tchau.